Como seria se o Problems estivesse aqui no PKXD? Galera, hoje nós vamos fazer uma transformação e virar o Problems dentro aqui do PKXD, galera. Será que vai ficar legal? Será que vai ficar parecido? Eu não faço a mínima ideia e quem vai dar a nota do nosso Problems vai ser você aí no campo dos comentários, beleza? Quando a gente terminar de fazer o nosso Problems, você vai lá, comenta aqui se ficou parecido ou não. E aí a gente vai também ver se o Problems é bom aqui no PKXD. Será que o Problems é bom? Será que ele conseguiria fazer uns minigames muito doidos aqui no PKXD? É, galera, vamos fazer esse teste, mas antes de qualquer coisa, já vai deixando muito gostei nesse vídeo, muito gostei. Se inscreva no canal e comente a palavra secreta que vai ser Minecraft. Quem comentar a palavra Minecraft ganha um coraçãozinho e também um gostei no seu comentário, beleza? Então bora lá, galera, porque vai ser muito legal, muito legal mesmo. Então bora ver, bora ver aqui, bora ver. Vou clicar aqui no robozinho. Acho que não precisa, galera, a gente pode ir direto aqui na parte de transformação, né? O Problems, ele é todo azul. Na verdade, ele não é azul, ele é ciano, né, galera? Ele é ciano. Que é diferente. Aqui é um azul, aqui é um ciano. Olha só, quem jogou Among Us sabe como é que é um ciano, galera. Então bora lá, colocou o cianinho aqui, agora a gente vai pro rosto, galera. Como é que seria o rosto do Problems? Eu não tenho muita noção, não, de como seria o rosto do Problems. Eu acho que um rostinho feliz seria o ideal, né? O rostinho feliz, geralmente eles usam um rostinho feliz, né? Então assim, ó, vamos procurar um rostinho bem tranquilo, assim, ó. Uma carinha e um sorrisinho. O olho dele é assim, ó, um risco aqui, um risco aqui e uma boca e um risco aqui. Tá, então vamos procurar alguma coisa, tipo assim, ó, galera, tipo assim, ó. É, seria tipo assim, só que aqui é de mulher. Vamos procurar um mais tranquilinho. Cadê, cadê, cadê? Será que não tem um de homem mais tranquilo? Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui, né, galera? Vamos deixar esse aqui. É um pouco mais concentrado, mas parece com o Problems. Beleza. Agora a gente tira o cabelo, porque o Problems praticamente é um boneco azul, né, galera? É um boneco totalmente azul. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar tudo aqui, ó. Vamos colocar uma roupa azul. A gente tem que procurar uma roupa ciano também, ó. Essa daqui combina, galera. Olha só, pra ficar parecendo que ele tá sem roupa. Essa daqui, não, não combina, galera. Não combina. Essa azulzinha, ela fica muito azul, então não combina com ele. Tem que ser uma ciano, galera. Tem que ser uma cor ciano, um azul ciano. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui pra cima. Aqui só tem azul escuro. Só azul escuro. Esse daqui até que combina, mas não, galera. Tem umas coisas, uma cotoveleira, uns negócinhos que não combinam muito, não. Eu acho que vai ter que ser aquela de baixo lá mesmo, galera. Porque é a mais ciano e também parece que ele não tá sem nada. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui, então. Deixa eu colocar. Coloquei. Beleza. Agora, na calça, galera, tem uma sunguinha que é ciano. Aí vai parecer que ele tá assim, ó. Sem nada. Olha só. Olha só. Essa daqui ainda é o mesmo conjunto da parte de cima, entendeu, galera? Porque o Problems, ele não usa roupa, né, galera? Ele é... Ele é uma... Ele não é nem pelado, não é nem... Ele é normal. É anormal. É como se fosse um... Sei lá. Uma cor neutra, galera. É como se fosse um Among Us, entendeu? Ele tá lá com sua roupa... Sua roupa toda azul. Na verdade, é essa. A roupa toda azul, galera. É isso mesmo. Ele é assim, ó. A pele é tudo, tudo azul, galera. Parece o Lula Molusco. Ai, ai. Beleza, ó. Aqui a gente faz o nosso Problems. Olha como é fácil, galera. É muito fácil de fazer o nosso Problems, né? Ele é simplesmente todo azul. Todo azulzinho. E aí, ele já fica perfeito. E o mais próximo de deixar todo azul o nosso Problems é dessa forma que a gente fez. Beleza, galera. Agora, a gente vai ver se o nosso Problems, ele é bom em jogos. Será que o nosso Problems é bom em jogos? Depois eu vou tentar imitar o... Eu sei que vocês querem que eu tente imitar o Problems. Eu sei que vocês querem que eu tente imitar o Problems, galera. Eu sei. Vocês são muito sapecas, é. Tô sabendo disso. Depois eu vou tentar imitar o Problems. E aí, vocês vão dar uma nota pra minha imitação também. Que eu acho que vai ser horrível, galera. Porque eu não sei imitar muito bem o Problems. Na verdade, ele fala simples. E ele é carioca. Tem um sotaque carioca, né? Então, a gente vai tentar. A gente vai tentar, galera. Logo, logo a gente tenta. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o Problems é bom aqui numa Crazy Run, galera. Será que o Problems é bom numa Crazy Run? Quem vai comentar é vocês. Ou não. Nem precisa comentar, né, galera? Porque a gente vai ver se o Problems é bom ou não. Mas você precisa comentar aí se você gostou dessa roupa de Problems. Olha só. A gente ficou todo azul, galera. Já já vai começar aqui a Crazy Run. Pra gente ver qual vai ser a performance do nosso Problems. Vamos lá. Tá começando. Tá começando, galera. Vai ser incrível. Vai ser demais. Mais 3, 2, 1. Correu. Correu, 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 correu. Olha só. Ele já errou de primeira, galera. Ele é lento, né? Porque não tem armadura. É bem lentinho. Mas, ó. Tá indo bem. Tá indo bem. Vamos pular aqui. Ó. O Problems tá indo bem. Vamos ver se ele vai conseguir 3 estrelas, né, galera? Vamos só ver se ele vai conseguir 3 estrelinhas. Deixa eu pular pra cá. Vou pular pra cá. Olha só. Eita. Nossa. O Problems tá indo muito bem, galera. Ele joga muito bem Minecraft. E, pelo jeito, joga muito bem PK-XD também, galera. Caraca. Olha isso. Que da hora. Que da hora mesmo. Olha isso. Ah, be Maria. Muito bem. Mandou muito bem, galera. Olha isso. Top, top, top. Vai passando, vai passando, vai passando. Vamos pulando aqui, vamos pulando aqui. Ai, ai, ai. Boa, boa. Nossa. O Problems, ele é muito bom, galera. Não é por nada, não. Mas eu acho que o Problems é muito bom de PK-XD também. Caraca. Já pensou? Seria muito legal se o Problems jogasse PK-XD também. Será que se eu convidar ele pra jogar um PK-XD, ele joga um PK-XD comigo? Seria muito da hora, né, galera? Olha lá. Ele ganhou 3 estrelinhas também, galera. Correu muito bem. Ganhou 3 estrelinhas. Olha só o tempo que o Problems fez. Fez em 1 minuto, sem armadura nenhuma. Ou seja, o Problems mandou muito, mas muito bem mesmo. Na Crazy Run, galera. Na Crazy Run, ele está mais do que aprovado. Vamos ver se ele sabe fazer uma Falco-XD. Será que o Problems manja de uma Falco-XD? Vamos testar aqui, ó. Vamos testar. Jogar aqui, ó. Jogar Falco-XD. Vamos ver agora se o Problems... Nossa. Vamos ver se o Problems é bom. Será que o Problems é bom na Falco-XD? Eu sou horrível, galera. Eu sou horrível em Falco-XD. Sério. Sério. Eu sou muito ruim de Falco-XD. Eu acho que o Problems deve ser bom, galera. Porque ele é muito bom em jogos. Sério. Sério. Vocês já viram o vídeo do Problems? Comenta aí se vocês já viram o vídeo do Problems, né? Ele é muito bom no Minecraft. Em construção. De fazer mods, galera. Ele faz mods de Minecraft. Isso é muito da hora. Olha só. Estou passando aqui. Estou passando aqui, ó. O Problems. Eu não, né, galera. O Problems está passando. E está indo bem. Está indo muito bem. Olha isso. Ui. Quase bateu a jaca. Quase bateu a jaca, galera. Nossa Senhora. Olha isso. Olha isso. Cara. Eita. Foi para o deserto. O Problems foi para o deserto, galera. Mudou até os blocos. Olha isso. Caraca, velho. Chegou em 100 pontos. Tem uma chave ali. Um cade... Um negócio ali. Vocês viram? Como se fosse um cadeado. Ele não vai perder nunca. Olha lá. Ah. Pegou o cadeado. O negócio desbloqueia. Aí não fica tão difícil. Entendi. Olha a chave onde estava. Eita, tem até bola de ferro. Eu nunca tinha visto essa bola de ferro. Caraca, o Problems é muito bom, galera. Porque eu nunca tinha visto nem aquela bola de ferro. Eu nem sabia que tinha aquela bola de ferro. Olha isso. Vai bater 200 pontos desse jeito. Não é possível, galera. Não é possível. Olha só. Ele pega tudo. Ele é muito bom, galera. Olha isso. Ah. Perdeu. Nossa. Bateu o meu recorde em mais de 100, galera. Olha o meu recorde. 72 e 14. O Problems fez 172. Caraca, velho. Ele é muito bom mesmo. Ô, louco. 172 pontos na Falc XG. Galera, eu nunca tinha visto isso, velho. Meu Deus do céu. Caraca. Então, o Problems, além de ser bom no Minecraft, ele é muito bom no PKXD também, galera. Meu Deus do céu. Comente aí e deixe seu gostei se vocês gostaram demais do nosso Problems. Não esqueça de ir aí e se inscrever no canal também pra ajudar a gente a bater 300 mil inscritos, beleza? Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal.